Se você estiver reclinado, seus órgãos sofrerão enormemente. Você pode ficar nessa postura por muito mais tempo do que em qualquer outra. Essa é a coisa mais confortável que você pode fazer. Sua habilidade de usar o seu corpo e a sua mente aumenta numa escala fenomenal. Veja bem, em seu corpo há algo chamado de conforto esquelético, conforto muscular, conforto dos órgãos e conforto energético. Então, se você simplesmente sentar numa cadeira reclinável, seus músculos ficarão confortáveis. Mas você verá que se você sentar numa cadeira reclinável, suas articulações sempre terão dificuldades. Você já notou isso? Faça uma coisa, viaje de carro com um assento reclinado desse jeito, e você verá que estará tão exausto quando chegar. Se você simplesmente sentar ereto, isso não acontecerá, porque apenas seus músculos relaxam. Você só quer se alongar quando seus músculos estão cansados. Na realidade, seus ossos gostam de ficar completamente esticados, mas não gostam desse meio termo, porque isso provoca muito estresse no sistema esquelético. Acima de tudo, seus órgãos não gostam nem um pouco disso. Todos os órgãos vitais dessa região não estão fixados por braçadeiras e parafusos ou aros. Eles estão apenas suspensos em redes assim. Sim? Se você fizer isto, seu fígado se agita. Sim ou não? Sim ou não? Até mesmo seu coração está frouxamente fixado. Com todos os tipos de armações, ele está fixado assim. Agora, se você estiver reclinado, especialmente se houver movimento, seus órgãos sofrerão enormemente. Você entende? Se houver movimento, você sempre deve sentar assim, ereto. Desse modo, seus órgãos estarão no melhor nível de conforto. Sente-se numa postura que é mais confortável para você. De preferência com as pernas cruzadas, porque é assim que funciona o corpo. Essa é uma postura em que o corpo estará em maior contato com o chão. O que naturalmente, em termos de peso por centímetro quadrado, é um peso mínimo. Portanto, a sua habilidade de sentar é melhor, porque o peso não está apenas nas suas nádegas, ele está distribuído. Por esse motivo, você se sente muito mais à vontade sentado dessa maneira. A ideia de sentar com as pernas cruzadas é que, se você preparar bem o seu corpo, na realidade, essa é a postura mais confortável que você pode estar. Você pode permanecer nessa postura por muito mais tempo do que em qualquer outra que você conheça. Simplesmente porque há uma quantidade máxima de contato, o que significa que seu peso está distribuído. Por esse motivo, você pode sentar-se bem. A ciência do Yoga não apenas possui ferramentas poderosas para o bem-estar supremo. Ela também oferece ferramentas úteis para o bem-estar imediato, a cura e o alívio. Essas ferramentas podem ser chamadas de Upa Yoga. Uma parte do Upa Yoga é chamada de Sadi Lajja. Sadi Lajja significa nascido do relaxamento. Não se trata apenas de relaxar os músculos e o sistema esquelético. Trata-se também de relaxar o sistema energético. Isso ajuda a preparar e a estimular o seu sistema. O movimento direcional é uma maneira simples de fazer isso. Ele também exercita os músculos sem nenhum risco de lesão. As articulações têm uma concentração de nódulos de energia. Portanto, ao ativá-las, tudo no sistema é acionado para entrar em ação. Esses três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência. Se você os usar na combinação certa, você verá que lentamente um pouco de distância surge entre você e o seu corpo. Se você e a sua combinação corpo-mente se distanciarem um do outro. Então, de repente, você vai perceber que sua habilidade de usar o seu corpo e a sua mente aumenta numa escala fenomenal. Neste momento, se você tiver que contar de um a dez, sendo dez o mais alto. Se for assim, se você estiver apegado ou se estiver envolvido com este corpo, você está abaixo de um. É onde está. Se essas duas coisas se distanciarem, de repente você pode chegar até dez. Sua habilidade de usar a mente e o corpo é tão grandemente aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas, estou lhe dizendo que isso é humano. Não é sobre ser super-humano. É sobre perceber que ser humano é super. Sim, ser humano não é uma coisa simples. Sim, ser humano não é?